A partir de agora, Arte e Som, orgulhosamente apresenta o mais romântico, o mais swingado do Rio Grande do Norte, com vocês, Anderson Oliveira. Anderson Oliveira O som dos paredões Sinto o perfume no ar, no lençol e no travesseiro, sinto o vazio imenso, um atalho pro desespero. Aquele amor tão bonito, mas forte dos sentimentos, tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca, machuca. Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Tô com saudade de você, aqui comigo, viver distante de você, é meu castigo. A minha vida sem você é tão estranha, o coração de todo mundo bate, só o meu que apanha. Sinto o perfume no ar, no lençol e no travesseiro. Sinto o perfume no ar, no lençol e no travesseiro. Aquele amor tão bonito, mas forte dos sentimentos, tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca. Machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Machuca Tô com saudade de você, aqui comigo, viver distante de você, é meu castigo. A minha vida sem você, é meu castigo. A minha vida sem você, é tão estranha, o coração de todo mundo bate, só o meu que apanha. Tô com saudade de você, é meu castigo. Tô com saudade de você, aqui comigo, viver distante de você, é meu castigo. Tô com saudade de você, é meu castigo. Toda família. Tô com saudade de você, é meu castigo. Não, eu tenho capitalize de você, não corrections de você. O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha. Música A rocha, a rocha, a rocha da Arnalvinha Música Cento dias, uma hora, dez minutos, eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Ou já pensou? O aconselhado no 15 a gente soando Até vem o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O aconselhado no 15 a gente soando Até vem o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano A rocha, a rocha, a rocha das Arnalvinhas Cinco dias, uma hora, dez minutos, eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O aconselhado no 15 a gente soando Até vem o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O aconselhado no 15 a gente soando Até vem o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Mãe, pai Mãe, rapaz Mãe, pai Mãe, pai Mãe, pai Mãe, pai Na quarta-lore Mãe, pai Eu moro aqui, você mora aí Se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, porque foi morar longe da minha cidade Eu te amo, você me ama, e a distância não vai impedir E a minha grana, gastei o cartão, ligando toda noite para ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, eu vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, eu vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Alô, porra do Serginho, tô chegando Eu moro aqui, você mora aí Se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, porque foi morar longe da minha cidade Eu te amo, você me ama, e a distância não vai impedir E a minha grana, gastei o cartão, ligando toda noite para ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, eu vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, eu vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Foi tudo por amor Eu tô indo pra aí, a saudade Eu tô indo pra aí Eu tô indo pra aí, a saudade Eu tô indo pra aí, a saudade Amo demais essa mulher Nove anos de prazer Se eu não sou o dono dela Só que eu vivi pra ela Isso não pode esquecer O seu amante, seu amigo O seu ano especial Se tem motivo ou conversa É meu e já com pressa Ele é aqui no mesmo bar Apague a luz da minha mesa Se eu gasto, faça o favor Eu não quero que ela veja O meu rosto cantido Eu tô bebendo e tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida A mulher da minha vida No balcão de cima e vida Bebe aqui no mesmo bar Alô parceiro Nel e Renato Meu parceiro Daniel A pegada é essa, meu patrão Meu parceiro riquinho São Gonçalo do Amarante A escolar, meu parceiro Amo demais essa mulher Amo demais essa mulher Nove anos de prazer Se eu não sou o dono dela O que eu vivi pra ela Isso não pode esquecer O seu amante, seu amigo O seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Bebe aqui no mesmo bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom, faça o favor Eu não quero que ela veja O meu rosto plantido Eu tô bebendo e tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão de cima e vida Bebe aqui no mesmo bar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar Eita, meu, a rocha do prazer Se bora novinha E se antes é o leveira, menina É pra você, Guti Um abraço especial aí pro meu parceiro Dedé e Rosa É o fã clube oficial do Anderson Oliveira Tamo junto, um abraço Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó E ainda tava comigo E eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi um cara chato Que a gente foi pro motel ontem E cê não conta E cê não conta E você quem pagou a conta E cê não conta E cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta E cê não conta Aí você não conta Fala pra elas que o fim de semana O melhor da sua vida O melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó E ainda tava comigo E eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi pro motel ontem E cê não conta E cê não conta E você quem pagou a conta E cê não conta E cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta E cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta E cê não conta E cê não conta Quem mais sucesso assim Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez E me traiu E agora arrependida Quer voltar atrás Já deu Cedo as suas mentiras Mal botadas Se não acredito Mas encontro de fadas Pode parar com essa Pacharia Morreu O cara carinhoso Fiel que te amava Pega e leva Doa sua mala e vaza Tô avisando aqui na portaria E aqui você não entra mais Alô, poteiro Eu tô ligando pra te avisar Que acabo de ficar solteiro Que adeço aí com o dinheiro Dama o táxi que eu vou bagar Alô, poteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode e vai subir Tá proibida de entrar Quero mandar um abraço especial pra minha família Que curte o meu som Desde o começo Brigadão Tamo junto E Santa Sol e Veira Ao vivo pra você Com a rocha A rocha A rocha da Arnalvinha Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez Foi me trair E agora arrependido até voltar atrás Já deu Mas sei das suas mentiras mal botadas E se não acredito mais um ponto de fadas Pode parar com essa baixaria Morreu O cara carinhoso e é o que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando aqui na portaria E aqui você não entra mais Alô, poteiro Eu tô ligando pra te avisar Que acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chamo o táxi que eu vou mandar Alô, poteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Música Música Tchê, 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 paixão Isso é Anderson Oliveira Uma rocha pra você se apaixonar Falando em saudade Música De novo eu acordei pensando em você Música Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Música 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 Não sei se você está bem Se está gostando Se está gostando de alguém O pote do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo em guarda Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Os traços de sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Ai 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 Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Há dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O toque do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo é igual Vi uma foto sua aqui naquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Os traços do sorriso deu pra perceber O que será que está voltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem descalou a sua metade E não me der que sobrou sonhos Isso é sucesso menino, é sucesso pra você curtir Ao vivo Meu parceiro João, Brincadeira de Rico Toda turma, Jailson Um abraço especial Alemão amigo Sempre quando chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar pra em cima Quero adivinhar onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo já me convitei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que tem um harem É aquela bela história de dizer que os homens são todos iguais Ela mesma acredita na sorte que tem Ai, já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozada e vítima Ela é feliz E adora viver confusa Mas lá no fundo ela sabe que é a única Eita minha bichinha Segura esse peininho Sempre quando chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo já me convitei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que tem um harem É aquela bela história de achar que os homens são todos iguais Pela mesma acredita na sorte que tem Ai, já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozada e vítima Ela é feliz E adora viver confusa Mas lá no fundo ela sabe que é a única Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Cozada e vítima Ela é feliz Ela é feliz E adora viver confusa Mas lá no fundo ela sabe que é a única E aí, menino E o telefone do Sérgio Sabe qual é? É 9 919 9535 Arte e Submoções Você tem um brilho no olhar E me deixa louco Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo louco Você tem sabor de hortelão Um beijo refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Você tem um brilho no olhar E essa sensação novinha É a da sua leveira Ouvindo a rocha Pra você se apaixonar Você tem um brilho no olhar Você tem um brilho no olhar E me deixa louco Hipnotizado sem pensar Já tô ficando louco Você tem sabor de hortelão Um beijo refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Aô, sofrência em dobro Anderson Oliveira Ao vivo pra você É show! Eu digo assim Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos E quebro no pau Eu quero o bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu sou seu homem Vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Isso eu quero E ter você Mulher safada pra mim Mulher safada pra mim Música Olá, largado Vamos embora de swing Seu doidinho Música 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 E como eu toquei swing, é pra ninguém ficar parado, quero ver você aprender, se não suingada Toquei swing, pra ninguém ficar parado, quero ver você aprender, se não suingada Na batida do fonega, na samba do Valneirão, com as folieiras, balança multidão Na batida do fonega, no samba do Valneirão, com as folieiras, balança multidão E quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer bebê Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora, quer bebê Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha burro que ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha burro que ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela, dá uma risadinha Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela, dá uma risadinha O som dos paredões Boa Boa Vem novinha, vem no meu balançado, olha o meu singam Ederson Oliveira, é pra recordar Simbora Ai, vai Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da motinha Oh 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 A onda de menina pazinha, o seu namoro, toda assainhadinha A saia bem curtinha, o baita do copão, sentada na garupa, chama logo a atenção Ela fica tão bonitinha, quando mexe a bundinha A esposa assainhadinha, em minha moto quer dar uma voltinha E se ela só lhe ver ao vivo, vai você curtir Oi, papai Olha gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da motinha O cara quer tirar essa onda de menina pazinha Quando escuta o som na motica, toda assainhadinha A saia bem curtinha, o baita do copão, sentada na garupa, chama logo a atenção Pra que tirar essa onda de menina pazinha O seu namoro, fica toda assainhadinha A saia bem curtinha, o baita do copão, sentada na garupa, chama logo a atenção Pra que tirar essa onda de menina pazinha Escuta o som da motica, toda assainhadinha Com a saia bem curtinha, o baita do copão Sentada na garupa, chama logo a atenção Ela fica tão bonitinha Quando mexia a bundinha, a coisa assanhadinha Em minha moto quer dar uma voltinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da rotina Olha gatinha, eu quero ver você fazer na dança da rotina Alô, Josanino Lima O som dos paletones O meu locutor oficial Eita minha bichinha, bem novinha No balancinho do Nelson Oliveira É assim Eu sou a leveira ao vivo pra você curtir Eu engatou a primeira e você vai vir de ré Mas eu encaixo a primeira e você vai vir de ré E eu encaixo a primeira e a novinha vem de ré E ré, e ré, e ré, e ré, e ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Meu parceiro Sérgio Braque O rei do Face Night É pra tocar no paredão E no meio do Face Night E no meio da cachorrada novinha Só vai entrar Só vai entrar a mulher Eu encaixo a primeira e a novinha vem de ré E ré, e ré, e ré, e ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré E ré, e ré, e ré, e ré Mas eu encaixo a primeira e a novinha vem de ré E ré, e ré, e ré, e ré E ré, e ré, e ré, e ré E ré, e ré, e ré, e ré, e ré Ei, tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Não quer por quê? Oh, não quero não Não posso não Eu não posso não Minha mulher não deixa não Não, não quero não Minha mulher não deixa não Não, não quero não Olha a guitarrinha do papai Simbora minhas regravações, divulga aí macho Ei, no meu carrão, vamos sair Tem aviões, todo mundo vai curtir E aí, lá em Marley, um cabeçado e galo, venha Oh não, não quero não, olha vou não, não quero não Oh não, vou não, não quero não, não posso não Olha vou não, vou não, vou não, não quero não, não, não posso não Oh não, vou não, vou não, vou não, quero não, minha mula não deixa não Oh não, quero não, posso não, minha mula não deixa não Vou não, vou não, quero não Olha vou não, vou não, vou não, vou não Olha vou não, vou não, vou não Mula não deixa não, vou não, vou não Ei, Dami, o swing a 10 Oi, pai Vem dançar a pisadinha Até era mãe e seu dia Do show a pura lotação Minha guitarra faz o som do violão E vai na dança da motinha E você vai se amarrar E na verdade esse som Ninguém consegue parar de arrochar É por você, Léo! Eu não consigo parar de arrochar 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 É bom a pisadinha do povão É bom a pisadinha do povão É bom eu venho dançar no sorridão E vem dançar, vem dançar com a gente Mas se você vai ver a pisada é diferente E vem dançar, vem dançar com a gente Quando se você vai ver a pisada é diferente E se você vai dançar, vem dançar com a gente E vem dançar a pisadinha Até era mãe e seu dia Do show a pura lotação Minha guitarra faz o som do violão E vai na dança da motinha E você vai se amarrar E na verdade esse som Ninguém consegue parar de arrochar Eu não consigo parar de arrochar Eu não consigo parar de arrochar É bom a pisadinha do povão É bom eu venho dançar no sorridão É bom a pisadinha do povão É bom eu venho dançar no sorridão E vem dançar, vem dançar com a gente Mas se você vai ver a pisada é diferente E vem dançar, vem dançar com a gente E vem dançar, vem dançar com a gente Anda se você vai ver a pegada é diferente Meu patrão E vem dançar com a gente Mas se você vai ver a pisada é diferente Música Isso é Alisson Oliveira ao vivo pra você curtir Oi, abre o som do porta-malo e bota a gata pra dançar, desce mais uma cerveja que o beijo vai pegar Sai da frente, rapaz, na frente, rapaz, na bola toca a galera vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz, essa bola toca a galera vai atrás Abre, 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 abre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E esse som é bem gostoso, é feito pra balançar E quando o corpo arrepia, faz o paledão tremer Vem cá mexer, vem cá mexer, tem cachaça muita gente bonita pra beijar Chega pra cá e quando o anjo tá tocando, faz o paledão tremer Vem cá mexer, vem cá mexer Você não sabe o que é sofrer por alguém que não pode ter Te juro não vou chorar, as feridas vão curar E quando você perceber que vier me procurar Com certeza já vai ter outro alguém no seu lugar Mas é um tal de iaiaia, eu vou morrer Fazer um prega pra capar, dizendo que vai morrer Eu e segura, eu e segura, eu e segura, eu e segura, eu vou morrer Olha que pega pra capar, dizendo que vai morrer E esse som é bem gostoso, é feito pra balançar Chega pra cá e quando o corpo arrepia, faz o paledão tremer Vem cá mexer, vem cá mexer, tem cachaça muita gente bonita pra beijar Chega pra cá e quando o anjo tá tocando, faz o paledão tremer Vem cá mexer, vem cá mexer Você não sabe o que é sofrer por alguém que não pode ter Te juro não vou chorar, as feridas vão curar E quando você perceber que vier me procurar Com certeza já vai ter outro alguém no seu lugar Um tal de iaiaia, eu vou morrer Mas é um prega pra capar, dizendo que vai morrer Mas é um tal de iaiaia, eu vou morrer Olha que pega pra capar, dizendo que vai morrer Sim, vai o parceiro, chupi ela do corró Vai que é tu esse menino Oi, pai Ela bebeu todas, bebeu a noção Tá fazendo a dança, dá pra dar uma vibração Ela bebeu todas, bebeu a noção Tá fazendo a dança, dá pra dar uma vibração Bota uma mão pra frente e a outra na cabecinha Vai rodando, dá uma rodadinha Quando ela bebe, ela perde a linha Na frente do paredão, ela faz a dancinha Já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo faz a dancinha da panela Ela bebeu todas, bebeu a noção Tá fazendo a dança, dá pra dar uma vibração Ela bebeu todas, bebeu a noção Tá fazendo a dança, dá pra dar uma vibração Bota uma mão pra frente e a outra na cabecinha Vai rodando, dá uma rodadinha Quando ela bebe, ela perde a linha Na frente do paredão, ela faz a dancinha Já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo faz a dancinha da panela Eita galera, é isso aí Obrigado meu Deus, com mais um trabalho realizado Quero agradecer a todos aqueles que curtem o meu trabalho Obrigado gente Valeu! 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 Música Música